Fala galera, excelente quinta-feira pra todo mundo e da Alessandro abriu o coração. Quer se despedir da torcida do Internacional em 2022. Este foi aí um dos trechos da entrevista que vai ao ar na íntegra nesta sexta-feira à noite no programa Resenha ESPN. E eu busquei, pessoal, ao longo desta quinta-feira, mais informações aí sobre o futuro do jogador. Ele vai renovar contrato com o Nacional, vai se aposentar e no Inter nós teremos mesmo um jogo de despedida para o atleta. E também ele pode ser o coordenador técnico a partir de 2022. Todas essas questões eu começo a te responder agora aqui no canal. Por isso, muito importante, você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá aquele like, aquele joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, o D'Alessandro admitiu nesta entrevista ao programa Resenha ESPN, apresentado pelo André Plihau. Outros ex-jogadores também participam deste programa, que ficou um gostinho amargo de o D'Alessandro não poder se despedir do torcedor do Internacional ainda neste ano de 2021. Vale lembrar que a última partida disputada pelo argentino com a camisa colorada foi naquela vitória contra o Palmeiras, um sábado à noite, 2x0 no Beira-Rio, partida ainda válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Vale ressaltar que, pelo menos no Beira-Rio, nós não temos público, em função da pandemia da Covid-19, desde o dia 8 de março de 2020, pelo Campeonato Gaúcho, aquela vitória por 2x0 do Inter contra o Brasil de Pelotas, dois gols marcados pelo Patrick naquela oportunidade. D'Alessandro deixou muito claro, quer se despedir da torcida do Internacional e ele também foi questionado sobre o seu futuro, se ele vai mesmo renovar contrato com o Nacional ou daqui a pouco vai se aposentar, vai pendurar as chuteiras. E, pela resposta do D'Alessandro, ele ainda não definiu, mas existe sim a chance de o argentino encerrar a sua carreira. E, a partir do momento que ele encerrar a carreira, o Internacional já planeja fazer um jogo de despedida para D'Alessandro em 2022, no Beira-Rio. Uma vez que agora o público está voltando, por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou, nesta quinta-feira à noite, que 30% da ocupação dos estádios já estão liberados. Por exemplo, o Beira-Rio, que tem capacidade para 50 mil torcedores, pode receber 15 mil a partir de Inter e Chapecoense, no dia 10 de outubro, 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. E essa será uma liberação gradativa. Já podem ingressar 15 mil colorados no Beira-Rio e, a partir do momento que a vacinação vá avançando, a capacidade vai aumentar ainda mais. E o sonho do D'Alessandro é se despedir com o Beira-Rio absolutamente lotado, pois os títulos e a idolatria do jogador com o Internacional falam por si só. Muitos títulos importantes conquistados, Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, campeonatos gaúchos, muitos destaques aí, especialmente em clássicos grenais, contra o maior rival Grêmio, em que o D'Alessandro se destacou bastante. Então, este é o sonho do D'Alessandro. E o Inter já se planeja, se o atleta se despedir mesmo e pendurar as chuteiras ao final da temporada, de fazer um jogo de despedida para o jogador. Eu conversei nesta tarde com Alejandro Balbi, o vice-presidente do Nacional. É um dirigente muito influente no clube uruguaio. E ele me respondeu pelo WhatsApp. Eu questionei aí a situação do D'Alessandro, se ele vai renovar o contrato, se ele vai mesmo deixar o clube ao final da temporada, no dia 31 de dezembro. E ele me disse exatamente o seguinte, o senhor Alejandro Balbi, a situação está indefinida. Ou seja, se daqui a pouco o D'Alessandro optar por sair do Nacional, o caminho está aberto para ele voltar ao Internacional. Em primeiro lugar, para fazer esta partida de despedida para o torcedor. E também existe o desejo de, principalmente, o presidente Alessandro Barcelos, de ser o coordenador técnico do Inter a partir de 2022. E eu me recordo que o presidente, no início do mês de setembro, ele deu uma entrevista para o programa Donos da Bola na TV Bandeirantes. E lá, questionado pelos colegas, o Leonardo Meneghetti, João Batista Filho, Fabiano Baldasso, Thay Gorjanque, entre outros, presidente, ele disse exatamente o seguinte sobre o D'Alessandro desempenhar futuramente o cargo de coordenador técnico. Ele, naquela oportunidade, ele disse que é precipitado falar agora sobre isso, mas, por toda a carreira que o D'Alessandro desenvolveu, ele tem totais condições de ser o coordenador técnico, por dois quesitos que o presidente considera fundamental, liderança e autoridade. O presidente falou abertamente sobre isso na entrevista que deu a Bande recentemente. E se ele mesmo for coordenador técnico a partir de 2022, vai trabalhar em conjunto com o Paulo Brax. O D'Alessandro estará no vestiário, isso caso ele aceite desempenhar essa função a partir do próximo ano, e vai ser o elo de ligação entre a direção e também a comissão técnica. Estará diariamente no vestiário, e aí o Paulo Brax vai cuidar especificamente do planejamento estratégico e também de contratações para poder aí tocar o departamento de futebol do Inter ao lado do Viste Futebol Emílio Papalel. Tá certo? Novas informações aí, eu volto a qualquer momento. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, e a gente volta aí ao longo ainda das próximas horas com muitas informações para você. Valeu, aquele abraço. Obrigado. 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 Obrigado.